Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai saber quem conquistou o coração de Angelique Boyer antes do ator Sebastião Rulli. Você vai conhecer agora o histórico amoroso da atriz. Preparados? Então vamos lá! Atualmente, a atriz Angelique Boyer está feliz com seu relacionamento com o ator Sebastião Rulli. E eles mantêm uma relação muito estável há vários anos. Mas antes desse amor, Angelique namorou várias celebridades. E aqui te contaremos quem são. Vem comigo! Protagonista de O Que a Vida Me Roubou, Angelique Boyer mantém uma relação muito estável com o argentino Sebastião Rulli há cinco anos. E não se cansa de expressar o quanto está apaixonada por ele em suas redes sociais. Mas antes de descobrir quem parece ser sua cara à metade, a atriz tentou a sorte com outros atores famosos. O primeiro com quem se relacionou foi Diego Boneta. Isso foi há quase 16 anos, quando a atriz participou do sucesso da novela Rebelde. Diego foi o seu parceiro na história da juventude. E não demorou muito para que os rumores sobre o relacionamento deles começassem. No entanto, nenhum deles confirmou este suposto romance. Recentemente, também foi revelado pelo ator Ed Villard, que fazia o Theo na novela Rebelde, que eles também tiveram um pequeno romance. Em 2008, Angelique participou da novela Alma Dei Erro e mostrou-se muito carinhosa com um de seus companheiros. A atriz foi fotografada ao beijar e abraçar o ator Adrien Uribe, conhecido no Brasil por interpretar Johnny na novela Meu Coração É Teu. Depois que as imagens vieram à tona, a atriz esclareceu para o programa Oi se era namorada do ator. Ela disse o seguinte, No dia seguinte, meu irmão foi para a França e eu estava bem triste, porque vejo meu irmão a cada dois anos. O momento coincidia e era para dizer a Adrien, você não sabe o que está acontecendo comigo. Parece justificado, então prefiro não explicar isso. Estamos apenas começando a nos conhecer. Somos duas pessoas totalmente livres. As fotos estão aí e todos vão dar a sua opinião, julgar e falar. Continuou ela. Adrien Uribe também falou sobre o assunto e garantiu que eram apenas amigos. Me dou muito bem com a Angelique. Ela é uma menina linda. Fizemos uma amizade muito boa e isso é tudo. A verdade é que estamos muito confortáveis, disse ele. Em Coração Salvare, em 2009, Angelique fez um casal com o ator Sebastião Zurita e o romance deles foi para fora da TV. Mas durou apenas dois meses de namoro. Quem confirmou o fim foi o próprio ator. Sim, nos separamos, mas nos apoiamos em tudo. Angelique está na França e estou prestes a iniciar uma turnê de teatro. Após a separação, Angelique Boyer escreveu em sua conta no Twitter. A falta de afeto em um relacionamento pode trazer um triste fim. Sentirei sua falta. Angelique teve a primeira grande oportunidade da sua carreira ao assumir o protagonismo em Tereza, em 2010. Este projeto não foi apenas importante para a atriz, mas também a nível pessoal. Ela se apaixonou pelo produtor da novela, José Alberto Elguero Castro. Em outubro de 2011, Angelique confirmou seu namoro com o produtor, que é 28 anos mais velho que ela. Estou me dando a oportunidade e espero que funcione. Estamos ambos felizes, disse ela ao programa Oi. Ao longo da relação, Angelique foi muito discreta e nunca entrou em detalhes quando questionaram o desconforto dos pais diante de seu romance com o produtor. Sinceramente, não existe idade para o amor e a verdade é que estamos fazendo com muito respeito. Respeitando nossas famílias e as pessoas que estão envolvidas conosco. Angelique revelou no programa Confissiones com Aurora Valle que teve que deixar sua casa por causa desse romance. Ela admitiu que seus pais, Silvia Roser e Patrick Boyer, não aceitavam a relação. Foi uma fase super difícil da minha vida. A verdade é que nenhum filho gosta de sair de casa brigando. Mas José Alberto não foi o único motivo. Houve muitos outros motivos. E a verdade é que tudo o que vivi me tornou a mulher que sou hoje. Por fim, o amor de Angelique Boyer e José Alberto Castro terminou em março de 2014. Depois de um relacionamento maravilhoso e amoroso, é nossa decisão acabar com ele. Pois neste momento de nossas vidas, devemos enfrentar responsabilidades que não nos permitem manter, como é devido, nosso amor. Esta é a declaração que Angelique compartilhou no Twitter. Apesar de namorar um homem bem mais velho, Angelique namorou o produtor por mais de 3 anos. Ela conheceu o ator Sebastian Rulli em 2010, com quem protagonizou a novela Tereza. Mas foi na novela O Que a Vida Me Roubou que o romance acabou acontecendo. Com a separação de Angelique com Elguero Castro, a atriz ficou livre. E em setembro de 2014, o que muitos suspeitaram foi confirmado. Primeiro colegas, depois amigos e graças ao tempo de Deus que é perfeito. Hoje estamos unidos pelo amor que temos um pelo outro e queremos continuar caminhando juntos. Com os pés no chão e os olhos da lua, somos namorados. Sebastian Rulli escreveu no Twitter para confirmar seu caso de amor. O casal se tornou o favorito do público, tanto dentro quanto fora da TV. O casal de O Que a Vida Me Roubou teve cenas apaixonantes na novela. E quando terminaram as gravações, também ficaram muito apaixonados nas redes sociais. Após 5 anos de relacionamento, Angelique e Sebastian ainda estão juntos e felizes. Embora não tenham planos de chegar ao altar, e em mais de uma ocasião esclareceram que para eles não é necessário um papel para se sentirem comprometidos. Sebastian Rulli não descarta ter filhos com a namorada, apesar de já ter um filho. Se Angelique quer e vai, vai. Se Angelique quer e não dá, ela não vai. Se Angelique não quiser, nada acontece. Explicou no programa Confissiones com Aurora Valley, em dezembro do ano passado. Em novembro do ano de 2019, a atriz também falou sobre isso. E embora não tenha descartado ser mãe, ela esclareceu que ainda não é a hora. Definitivamente ainda acho que não hoje. Ainda tenho tempo. Me dê uma chance. Disse a atriz. E aí pessoal, curtiram saber um pouco da vida da atriz Angelique Boyer? Comenta aqui abaixo nos comentários a opinião de vocês. Comenta aqui abaixo quem você gostaria que eu trouxesse no próximo vídeo, tá certo? Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixe o seu like. Confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado. Ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só, se você tem Instagram, o link do meu perfil está aqui na descrição. Vai lá e me segue. Um super beijo e até o próximo vídeo.